Vamos ver qual inscrito que vai levar 80 dólares no csgo.net Usando o cupom ator que esse saldo vai pra mar de mil Guilherme, Guilherme, responde aí no chat Você tem conta na Steam com o Steam Guard e tudo bonitinho? Ele nem aí tá, irmão, próximo, ele nem tá no chat, porra Iago Francisco, Iago Francisco tá aí? Tenho, tá aí também, graças Vamos lá, men, está aqui, ó, entramos na conta do inscrito É o Charles aqui, Iago na Twitch Já ganhou facos, caralho, ó, o Iagão Pô, ganhou faca na minha caixa Fala dele, vamos ver como que tá o inventário dele atualmente Tem uma USPzinha, tem uma M4, não tem faca É ela que nóis vai buscar, tá? Vamos depositar aqui agora, cupom ator, 40% de bônus Vamos depositar 80 dólares via... Vamos lá, guys, depositamos aqui, ó, 112 dólares na conta dele Na verdade, a gente depositou 80, o cupom ator jogou pra 112 Naquele jeitão Já vamos tentar pegar uma faquinha pra ele Pode ser a faca mais barata Só pra gente conseguir pegar uma faca Tipo uma Gucci dessa já é legal, tá ligado? É o que a gente vai fazer A gente vai tentar 3 vezes com, sei lá, 3 dólares 3 vezes com 3 dólares Só pra ver se num... 2 3 Agora a gente tenta uma vez com 22% Fé Tá lá, papito! A sua faca está aqui Sua faca está entregue com sucesso, irmão Sua faca está entregue com sucesso Cuita e tá com erro Não tá com erro não Daqui a pouco a gente consegue pegar, ó Verificando, pá Concluído Compras bem sucedida, ó Luvinha agora Gloves Amarra barata Amarra barata Peraí que tem uma outra ali Tira... Pô, tem umas que é quase o mesmo preço, né? E deve ser bem melhor Essa mangrove aqui, ó É melhor que... É, essa daqui deve estar do caralho Deve estar tipo... Três vezes com 2% Meu Deus! Segunda Terceira E agora Vamos dar ali 22% Fé Não deu certo Não deu certo Reseta a estratégia 22% Fé Tá lá! É isso! Mantenha a mente em paz Que o Profit vem tranquilamente A faquinha veio aqui, ó 400 reais tu já tem aqui E ainda vai vir uma luvinha de mais 60 dólares É isso! Meu Deus! Tá feliz? É claro que tá, né? Agora, ainda de quebra, mano Eu vi que você já tem, né? Você já tem M4 Você já tem AK Não tá faltando nada pra tu Vou te fazer uma gracinha, irmão Tá ligado? Tipo essa MAC 10 aqui De 27 dólares Vai colocar 2% nela Não deu Vamos colocar na animação rápida mesmo 2 3 Aqui, ó NoiMatch 22% Deu ruim? Reseta a estratégia Reseta a estratégia 1 1 2 3 22% agora Fé Ai! Aqui não deu certo a estratégia 5% Fé E não deu o quê? Ah! Tava tudo esquematizado, irmão Já tava tudo na cabeça Pelo amor de Deus Ah, não Esqueça, pô Esqueça Aqui a luvinha de 300 80 dólares virou 400 700 Mais isso daqui 80 dólares virou uns 800 reais Faca, luva e MAC Ele com certeza está feliz pra caralho, irmão E sabe o que é o mais legal? Além dele ter profitado Que eu depositei na conta dele Profitei pra ele Além disso Ele também pode participar do sorteio de 14 facas Doppler Então tipo, ele já profitou Ele já lucrou Ele ainda tem a chance de ganhar mais coisa Pra participar do sorteio É só depositar usando o cupom ATOR Que dá 40% de bônus no depósito Vim aqui Preenche esse formulário No dia 1º de novembro Sai o resultado Pode ser que ele leve ainda pra casa Mais uma faca Simplesmente Cupom ATOR No CSGO.net Muito obrigado, Saulo Que Deus possa te abençoar sempre Amém, meu lindo Enquanto eu puder Eu tô aqui por vocês Vocês sabem disso Mano, a MAC não tá chegando Mas daqui a pouco ela vai chegar, viu Charles Porra de nome Limpar nomes anteriores Pronto Então é isso Ô Iago, depois você aceita a MAC 10 aqui No total foi mais de 800 reais lucrado hoje Parabéns, meu lindo Quem quiser depositar aqui no CSGO.net Cupom ATOR 40% de bônus naquele jeitão Tô acelerando um pouquinho Porque eu vou sortear agora pro chat Daqui a pouquinho Mil reais no Pix E a galera, pô Já são uma e meia da manhã A galera tá querendo esse sorteio logo Então eu já vou Fazer a boa pra galera Lembrando aí Cupom ATOR 40% de bônus Do CSGO PLECHE E a galera Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri